Olá, vamos lá, continuar aqui Você não está segura enquanto não tiver uma Gabrielle, com uma nivela automática de uma mão a Gabrielle garante que você terá o primeiro tiro e a última palavra Deixa eu dar uma olhada no seu estoque Quer tirar uma folga da falcoaria para a gente poder jogar cartas? Eu preciso... Bom, vamos usar isso aqui para ver se eu rodo ela, quer dizer, precisava dar uma carta para conseguir voltar ela, não foi o caso né? Ela lascou toda a parada Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E... 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 Opa! Hummm... Engraçado, empata e eu perco! Hummm... Hummm... Devia ter uma pedra grande perto da lagoa. Vai estar aqui. Lá está a pedra, agora para a direita e até o carrinho. O carrinho, a casa da bruxa é por aqui perto. Que merda em! Não está gênico. Só uma verdade. Que merda novinha. Senhora! A vaca não está respirando? Não levanta do chão do celeiro? Está escorrendo pus do focinho dela? Por um acaso pareço uma leiteira para ti? Não senhora, mas você sabe coisas. É nossa última vaca, não sobrou mais nenhuma na vila. O resto morreu de fome. Ou os soldados as levaram para longe. Estamos praticamente mortos sem ela. Eu lhe darei algumas ervas. Misture-as com água tirada da fonte à meia-noite. Depois faça a vaca beber. Mas tem que limpar o celeiro antes. Todinho, está claro? Obrigada, senhorita. Muito obrigada. Muito bem. Chega. Já tive o suficiente por hoje. Vai embora. Ela está de péssimo humor. É melhor voltar amanhã de manhã. Cuidado com o que diz. Ela fica furiosa fácil e costuma se vingar. Amokae está botando fogo pelas forças. Precisa do macho. Alguém em casa. Pomada comum. Nada de especial. E lá a fiqueira. Agora para onde ela foi? Tá. É, não é tão bom, né? Não é tão bom. Vix. Um monte de mapa para olhar aqui. Não é sempre que se vê esse tipo de bugigando aí, velho Aura poderosa Deve ser algum artefato ou Então foi por aqui que ela desapareceu Então vamos lá Se eu não me engano Ah, o set do grifo vai ser level 11 Então eu vou esperar chegar no level 11 Eu vou atrás dele Ah, o set do grifo está no fundo ali né E a vasqueira Esqueci um pedaço Onde? Espero que não tenhas vindo para ficar me olhando Não, só falar Vire de costas e espere Queira Max, no coração de Velen Achei que você odiasse o interior Posso te garantir que odeio agora mais do que nunca Ouvi dizer que uma bruxa morava aqui Nunca teria imaginado que era conselheira do rei Foltest Estou tão feliz que o mundo ainda possa te surpreender Na verdade Na verdade tenho inveja desse teu senso de deslumbre comum às crianças Cavaleiros errantes e idiotas Hum, alguém está de mau humor É assim que cumprimenta um velho amigo? Acredito que tenha te cumprimentado com uma bela vista Agora conte-me o que te traz aqui Estou procurando uma jovem Estou procurando por Ciri E ninguém pode saber disso Entendeu? Ciri lá está aqui A garota que já foi procurada pela estada das feiticeiras E praticamente todos os governantes no continente para cá Velen e eu não estou sabendo O que ela está fazendo aqui? Tudo indica que ela está se escondendo de alguém Eu soube que ela brigou com uma bruxa Mas se você não sabe de nada Tem certeza de que você não a viu? Eu tenho certeza que não Mas alguém me perguntou recentemente sobre uma mulher de cabelo cinza Ele disse que ela se destacaria em uma multidão dos locais Quem era? Não tão rápido, Gerald Nenhum pedido humilde? Nenhuma oferta para a bruxa? A minha gratidão eterna Serve? Não é de se desprezar, mas tu tens o dom de te meter em problemas Eu deveria pedir algo mais imediatamente adquirível Ah, dane-se Não me olhe assim Eu sei que estamos falando da Ciri Era um elfo, esse indivíduo que perguntou sobre Cirila Nenhum escoiáter ou mal-educado Era um mago-elfo Como ele disse que se chamava? Ele não disse E usava uma máscara Muito reservado, mas... Eu gostei dele Era inteligente e composto Ele disse o que queria com a Ciri Só que eles deveriam se encontrar em Velen Ele queria saber se ela chegou antes dele Ele deixou alguma mensagem pra ela? Não, mas ele pediu que se eu a encontrasse, que deveria levá-la até ele Então você sabe onde encontrá-lo? Sim, ele disse que encontrou um esconderijo em algumas ruínas élficas, perto da vila de Centro Bosque E vou até lá com você Por que? Acha que vou ter problemas pra encontrar esse lugar? Tenho assuntos inacabados com o elfo Ele me prometeu uma coisa, mas nunca a entregou Além disso, eu sei que você pensa o mesmo que eu Que ela pode estar lá E eu gostaria de ver se ela também Vamos então Sim, vamos Bom, então vamos lá que o negócio aqui vai ser bom É aqui Já esteve aqui antes? Não Eu estava esperando o elfo voltar como ele tinha prometido Ou então sua garota misteriosa iria aparecer De qualquer modo, não faço ideia do que esperar desse lugar Bem, vamos descobrir Vamos Aqui tem bastante coisa aqui dentro Que bela clave É a caçada selvagem O que? Cavaleiros fantasmas? Isso significa... Eu achei que eles não existissem Olha bem para o inexistente Então Eles têm um navegador com eles Um, o que? Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria nos teletransportar para casa Realmente deseja segui-los? Teletransporte, rápido Não sei se gosta disso Não sei se gosta disso Não sei se gosta disso Vamos lá É É Um, o lasqueira Vai, vem para cá Vai Ah O que? Tá Que? É Ah Ah É Que? No paciência Não Vou morrer com esses caras aqui eu não sei se eu não me engano a arte funciona nerds eu não lembro eu quero que ta um baú se não me engano é aqui é que ta fraco né se fosse um pouco mais forte derrubava ele era um hit não vai funcionar não vai funcionar é o bom do ar já é esse eu não vou funcionar eu não vou funcionar eu não vou funcionar eu não sei se ele morre agora eu tava morto então O que é isso? A intensidade do sinal já tá fazendo falta aqui já O que é isso? A intensidade do sinal já tá fazendo falta aqui já Se eles chegarem nele primeiro não teremos a chance de falar com ele Além disso... Continue, termine Espere Você tem algum interesse especial na caçada? Se trata da Siri? Tem algo que não me contou, não há? Venha comigo e talvez eu te conte Você é sempre assim? Começa a sentir pena de Triss e Yen Muito bem, vamos O que foi aquilo? Uma ilusão? Não Uma projeção morfológica A mensagem com certeza era para a Siri Filha da Gaivota Herdeira de Lara Dorren Certamente É o título que os elfos dariam a Siri Mas o que era a parte sobre o sinal na espada dela? Um enigma? É, mas não é difícil Não se você souber que Siri nomeou sua espada como Zirael Andorinha Ora, vamos Quem além de você saberia isso? Talvez esse fosse o motivo Seu mago elfo protegeu a passagem Escondeu Para que somente a Siri pudesse encontrá-la Ele falhou em prever que alguém como você poderia aparecer Porém, eu acho Que ele esperava alguns convidados indesejados Fiz alguns preparativos Vamos esperar que a caçada selvagem tenha encontrado alguns obstáculos Ora, então vamos Achas que cegueiras andorinhas será suficiente? Veremos Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar Eu imagino há quanto tempo foi isso Cuidado Esse vapor amarelo oleoso é tóxico Eu jamais precisaria de uma distinção Reponindo o cogumelo Para cá Esse anime me disse que logo depois que a perdoada usava o sinal em que Ele tentou usar nesses cogumelos Que ideia terrível Do que aconteceu Ah, bem ele sobreviveu E ferimentos seguram terrívelmente rápido em bruxos jovens Vamos Aproveitar Ai, vou ter que ficar brigando com esses irmãos de isso aqui agora Quero pegar o baú que tá ali Aí, vai ter que brigar com todo mundo Tá Refrescante Não falo que você está perdendo Não falo que você está perdendo Achei que era botar fogo, tá. O vampiro. Desceu ou como é que faz? Mais ainda, lasquei. E lá é. É muito bom. o outro ali tem um baú, lembra se compensa lá não tinha reparado isso não, ela fica sentada ali calma aí aqui é só né, então já era nossa, que te reparo já está indo para o brejo o outro ali tem um baú é bastante parecido com aquele outro pilar com a projeção eu sou Ciri Kelpi ele quis dizer aquele monstro marinho? não, esse é o nome que Ciri deu para sua égua ela aparentemente galopava feito um demônio bom nome para uma égua, então vamos procurar por ela? o desenho de um cavalo deve ser uma pista para Ciri qualquer coisa que você faz de The Witch é uma horinha que é o outro cavalo quase idêntico ao último vamos ver o que isso faz olha, estão abrindo vamos tá é acho que aquilo é uma andorinha funcionou vem e lá vamos nós isso é ruim é um pouco como a calmaria que precede a tempestade se eu tivesse sinal guard pelo menos dá um é uma pedida nele ó merda só que não tem sinal insuficiente uuuh lasqueira uuuh as so uma ar mesmo fraco você dá uma stunada nele tá 2 hit a ar 2 hit a uuuh lasqueira engana i é t o é bem mais fácil brigar com ele vai Sim. Por exemplo, tenho muitas intuições boas quanto a ti, em vários campos. Bárbada. Depois que finalmente encontrares a Ciri, o que vais fazer? Algum plano? A intensidade de sinal vai ser complicado com esse camarada aqui. Está com aquela sensação de novo? Eu acho que era. Merda. A gente vai forte esse bicho aqui no começo. Você tem a intensidade de sinal? Vai ser fácil. A intensidade de sinal vai ser alto. Umu maia. Ola! Ola! Tá! Olha! Estão abrindo! Não me engano tem mais uma. Não, não aqui não. Tenho um pressentimento de que outro Colin está para nos surpreender. Olha, funcionou! Vamos! Olha! Conseguimos cruzar a ponte! O que que vimos a caçada selvagem? Ótimo! Significa que eles estão muito na nossa frente. Vamos! Caçada selvagem. Definitivamente. Eles destruíram as sentinelas do mato. Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o Elk. Ou seja, você pensava que era o que eles queriam? Os congelou antes que eles pudessem atacar. Bom, eu usei um... Só um. Vou tentar com esses dois aí. Mas a intensidade de sinal é meio complicado, né? E aí? E aí? 5 mil vamos lá. E aí? Eu tivesse um entender! O que é isto? A geada branca, o mago invocou. Consegue selar essas rachaduras? Estão longe demais. Temos que chegar mais perto. Irem nos proteger com o surto de Demetria Crest. Fica ao meu lado. Tá. Temos que fechá-los. Quer que eu vá? Eu vou, a zona impugna. Fraquinha ainda. Fraquinha ainda. Tá. Eu vou lá ficar. E a espada já era. Fraquinha ainda. Fraquinha ainda. Vem logo, Irlandias! Eu vou deixar, vou deixar a espada ali e depois eu restauro ela. Vou enfrentar mais esse daqui, aí eu restauro ela, acho que só tem mais um. Vem pra cá, Irlandias! Ah, não era isso! Só mais um! Dá bem, pode reparar um pouco. Não, não era isso! Vem, vem, vem! Merda! O que foi? Vai passar. Aquilo precisou de uma grande quantidade de poder. Só não vai desmaiar. Agora? No seu forte abraço? Não nessa vida. Trambiqueira! Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar. Eu sei! Eu sei! Temos que continuar! Temos que continuar! Ah, não vou pegar nada que está ali não. Vou pegar só isso aqui. E esse baú aqui? E esse baú aqui? E esse baú aqui? O que é que Jaguar pode ir por aqui? Não vai parar para jogar nada. Ah, e eu meio chutava né? E agora eu tenho que enfrentar esse maluco aqui. Droga! Fiqueira, viu? Isso! Queima! Vagabundo! Agora é só isso, só esse baú, né? Vamos embora! Vamos meditar de novo! Calma aí, Madelis! Vamos lá! 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 Pronto! Vamos lá! 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 Caramba! Sai a espada! Fica vindo por qualquer coisa! Vai até o final? Como é que é? Você não vai se recuperar? Você não vai se recuperar não? Não! Não! Imaginei! Vamos lá! Vamos lá! E aí, meu amigo, lá para você, ou como é que faz? E aí, meu amigo, lá para você, meu amigo, lá para você, meu amigo, lá para você, E aí, meu amigo, lá para você, 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 meu amigo, eu lasquei, bota logo a mundiça sem necessidade se minha cabeça está no lugar, esse parece o laboratório do elfo eu tenho que ir ali vou esperar agora que eu vou reparar no ferreiro certo, vamos assistir a essa mensagem Zirael, esse lugar não é mais seguro, não permaneça aqui por muito tempo não confie em ninguém e acima de tudo cuidado com as bruxas do pântano retorcido e de chegar no local onde estivemos juntos pela última vez não diz muita coisa droga droga talvez seja melhor ele não ter deixado uma mensagem mais clara a caçada selvagem invadiu esse lugar, certamente eles viram a projeção eles revistaram tudo e se tivessem mais tempo provavelmente teriam destruído totalmente o lugar mas isso não muda o fato de que não descobrimos nada nem sobre o elfo, nem sobre Ciri bem, nós sabemos que eles se conheciam bem e viajavam juntos as bruxas do brejo retorcido pântano retorcido se você estiver escondendo alguma coisa mas eu não disse você conhece essas bruxas? eu nunca as encontrei mas já ouvi falar delas em um velho manuscrito que encontrei em uma das casas na vila ele menciona as bruxas da vila se aventurando no pântano retorcido às vezes para intermediar entre os aldeões e as moiras, as senhoras da floresta as moiras parecem não tolerar forasteiros mas elas ajudam as pessoas locais aparentemente elas detiveram uma praga que se alastrava em Velen o que você acha disso? adoraria ignorar e taxar de conversa fiada de umas velhas mas... durante as minhas primeiras semanas em Velen tive pesadelos horríveis algo estava me chamando até o pântano certa noite decidi entrar no sonho conscientemente fazê-lo lúcido eu a confrontei a coisa diretamente ela cessou o contato imediatamente tive sonhos tranquilos desde então como as encontro? os pântanos são vastos, perigosos mas dizem que as moiras marcam o caminho para os camponeses que desejam visitá-las o manuscrito menciona uma capela no pântano retorcido e a partir daquela capela se deve seguir uma trilha de doces doces é claro eles não te liam histórias de Ninara em Kaer Morhen todo o povo normal sabe que bruxas vivem em casas de pão de mel equilibradas em patas de galinha caramba vou ter que ver isso para acreditar pega o tomo e leia eu... eu realmente acredito que irás encontrar a tua Cirila certo então para começar vamos procurar um caminho para sair daqui boa ideia tá então estranho meu medalhão está tremendo mas não há nada aqui qual o problema dessa parede? é uma ilusão eu também a senti eu imaginei que encontraríamos esse tipo de coisa então eu trouxe isso você quer dizer o que? o olho de Nehalene ele desfaz ilusões é fácil o suficiente de construir então pode ficar com esse com certeza será o último e sempre que for pensarás em mim humm obrigado tá então é o que é isso? então vamos aqui alguém pôs uma ilusão aqui pegar esse baú é é mas isso aqui tem a passagem ali tá nossa vou upar um level interessante é dá para usar esse set ai e larga muda é e nesse é mas pensei que ia ter pouco em posse de fogo nessa irmão dia sai o game está fraco ainda isso que vai monte essa é... caramba ainda estão nessas coisas aqui mas hoje já tá bom é... vou ter que acreditar porque não cura tá... então vamos embora alguém pôs uma ilusão aqui vamos ver para onde leva a passagem eu estou sentindo isso uma corrente de ar fresco vinda da esquerda deve haver uma saída por ali bom vamos embora daqui espere ainda há lâmpada mágica há o que mágica? lâmpada o elfo prometeu que me daria ela em troca da minha ajuda e já que o retorno dele aqui parece duvidoso eu mesma devo pegá-la se é que eu vou conseguir encontrá-la você vai me ajudar? sim eu ajudo esplêndido então venha que bela glã tão bom aqui parece um maldito enigma inscrição aqui me mostre pode traduzir a inscrição? eu decifrei cerca de um terço mas esse terço não faz muito sentido me dê um minuto ah... nunca fui muito boa com o alto élfico da falam ancestral hum... tudo bem isto pode ser um pouco literal temos de ser incapaz de replicar as sofisticadas rimas internas Só traduza-a para fazer sentido Quatro guardiões, quatro chamas, enfileirados O primeiro a iluminar nunca ousou marchar no fim O segundo, ao lado do primeiro, tocou uma elegia angustiada O terceiro manteve-se próximo à sua fera fiel O quarto não marchou com o primeiro Mas, como o segundo, tocou uma melodia E assim, eles se puseram sobre a sua rainha Que dormia sob o céu estrelado Soa como um enigma para mim, isso sim Certo, não sei se conseguimos resolver isso Dá para pegar, tem a possibilidade de pegar um montagênico É... Acendeu fácil, fácil Espera Alguma coisa aconteceu Aham, movimento Atrás daquela parede Funcionou De quem é o túmulo? O que você acha? Infelizmente, sem inscrição Hmm, sinal da gaivota Se eu já não soubesse onde ela foi enterrada Eu diria que esse é o túmulo de Lara Torrin Talvez seja um monumento a ela Não vejo os elfos celebrando ela desse jeito É a heroína de uma lenda trágica para alguns, mas A maioria a via como uma traidora de sua raça Que só teve o que merecia por se casar com Craig Aenand Lodge Talvez o mago elfo seja parente da Lara Explicaria por que ele está ajudando o Ciri É possível É isso que você estava procurando? Aham Então, o que isso deveria fazer? Hmm, eu espero ser capaz de ativá-lo Vamos sair desse lugar, sim? Tá Só que antes Vem comigo O medalhão está sumindo Deve ser um local de poder Me lasqueira Perfeito Vem mulher Nossa É, é Vai ter jeito Vou ter que assar tudo Nossa, a diferença Não, não tem muita diferença não É uma porcaria O bicho é tanque mesmo Tá 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 Tão fazendo falta, viu Tensidade de sinal Boa Eu vou ficar pesado né Vamos ver O outro Ta aqui Vamos embora Um local de poder, melhor absorver a energia Bora mulher Então é isso ai Vamos Tem algo aqui Preciso usar o homem Ufa Finalmente Mas valeu a pena, certo? Descobriu algo sobre Ciri no final Algo importante Pretende se aventurar no pântano retorcido? Vai ter que me contar tudo depois Não sei se vou ter a oportunidade Geralt Há dois tipos de homens Aqueles que veem a oportunidade e aproveitam E aqueles que forjam as oportunidades eles mesmos Eu sempre o vi como um exemplo do último Além disso Eu tenho um favor a pedir Queira Então venha me visitar qualquer hora Eu passo por lá Pode ter certeza Nesse caso Estarei esperando Bruxo Até mais Tá Então é isso ai Só para finalizar Vamos lá Tenha três Tem um slot Eu estou precisando já muito disso aqui Mas Como eu tenho três pontos Eu vou colocar isso aqui É Eu não tenho mitagênica ainda Para colocar ali Eu aproveito os três pontos Ai no 8 Eu estou com isso aqui Ai já começa bem a quantidade de sinal Tá chegando ao level 11 Já falta um pouquinho Então é isso ai Nós completamos mais Tem algumas tranqueiras aqui Não achei que tinha mais coisa Tem até umas espadas Boa Eu vou manter Aquelas Essas daqui mesmo É Apesar que Eu acho que eu vou pôr aquela ali Até eu pegar Esse set aqui não dá tribo trem 1 Ok Dá um pouco intensidade Do coin A ideia é chegar Levo 11 logo Para pegar o set do grife E aumentar a intensidade de sinal Bom Então eu vou ficar aqui Mais uma quest feita Então é isso ai Valeu? Falou!